Na frente ali a Sagrada Família Estamos num país civilizado Onde a ciclovia fica no meio da pista A praia está para lá Os sinalzinhos fechados e daqui a pouco vai abrir Onde a ciclovia fica no meio da pista Onde a ciclovia fica no meio da pista Não pode ir para frente, tem que ir para lá ou para cá Acho que não, a Sagrada Família está para esse lado? ... Tchau.